Se um dia você for embora, me leva contigo de um dia, fora de um dia, ficha de um dia. Se um dia você for embora, me leva contigo de um dia, ficha de um dia. Se um dia você for embora, me leva contigo de um dia, ficha de um dia. Se um dia você for embora, me leva contigo de um dia, ficha de um dia. Se um dia você for embora, me leva contigo de um dia.